Olá, minhas fadinhas, tudo bem? Espero muito que sim. Então, hoje nós vamos fazer a pintura dessa rosa, vou utilizar um pincel número 10 da Condo Lixado e Aparado. Para a pintura da nossa rosinha, eu vou utilizar o branco, o azul marinho e a azul ardosa. São essas cores que a gente vai trabalhar hoje aqui, tá bom? Então, fiz uma mistura do branco com a azul ardosa, para a gente fazer a base da rosinha. Para eu preencher a rosinha, eu vou utilizar um pincel maior, ele não está lixado, ele só é meio gasto, gente, porque eu gosto sempre de preencher com ele. E aqui eu vou preencher toda a minha rosa com essa mistura. Aqui e aqui, nesses dois riscos, eu não vou passar a mistura, eu vou deixar sem passar a mistura. Então, no pratinho eu não fiz a mistura totalmente, eu vou pegando de acordo com o que eu vou vendo depois que vou passando na minha rosinha. Então, a gente vai preencher toda a rosinha com essa mistura. No ponto onde você vê ficou mais escuro, pega uma pincelada do branco, passa em cima e você desmancha aquela profundidade que ficou. Se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, venha fazer parte do nosso cantinho. Se inscreve aqui embaixo, porque você vai receber as notificações dos últimos vídeos. Então, não perca mais tempo, se inscreva para você se tornar um aluno virtual aqui do nosso cantinho. E não esquece de ativar o sininho, porque você ativando, você vai receber notificação mais primeiro do que os outros concorrentes, tá certo? Ó, gente, essa parte aqui ficou escura, eu volto com o branco, ó, iluminando com o branco. Feito isso, eu vou trocar de pincel, vou utilizar um pincel número 10, lixado e aparato, e a cor azul marinho. Começo aqui pelo miolo, tá? Acima do risco do miolo, eu coloco o azul marinho e vou puxando pra cima. Ó, gente, eu vou puxando a sujeirinha do pincel. Eu vou mesclando essa tinta, pra ela penetrar na fibra do tecido. Então, esse fumaça, pra ela não ficar marcada. Então, coloco mais, eu vejo que ficou claro, eu dou mais uma profundidade. Gente, lembrando pra vocês, o tecido que eu estou utilizando aqui é o Oxford. Então, fiz essa parte, agora eu vou fazer aqui o copinho. Ó, coloco aqui uma pincelada, vou puxando pro lado e pro outro. A marcação, gente, sempre vai ser no meio, hein? Você dá uma pincelada, puxa pra um lado e pro outro. Feito isso, ficou pouca tinta, eu venho, coloco mais, ó. E vou puxando pra cima. Então, aqui, como é o Oxford, você tem que mesclar bem a tinta. Ela tem que penetrar na fibra do tecido. Você vê que eu volto esfumaçando pra desmanchar aqui a marcação. Então, se você for fazer no Oxford, você tem que fazer dessa forma. Ó, você vê que eu esfumaço bem, eu mesclo bem. A tinta só de um lado, eu vou fazer aqui as pétalas. Aqui tem uma pétala pequena. A gente vai abrir as pétalas. Olha como eu faço, gente, ó. Eu faço a marcação. E vou puxando pra fora. Eu vi que ficou um pouco clara, volto com mais tinta. Então, gente, ó. Observa que eu levo ela meio arredondada. A tinta sempre só de um lado, ó. Vão aqui embaixo da pétala. E vão fazendo a marcação. Então, todas as pétalas, a gente vai fazer dessa forma. A tinta sempre de um lado, só de um lado do pincel. E a gente vem aqui, ó. Olha o jeito que eu puxo. Formato cachoeira. Deixa a sua mão bem leve. Pra você conseguir fazer o movimento da pétala. Pronto, eu fiz desse lado. Agora, eu vou fazer do outro. Então, a tinta sempre só de um lado. E vou fazer o mesmo movimento que eu fiz nas outras. Então, aqui é só repetir o mesmo movimento. Sempre escurecendo embaixo de cada pétala. E a gente vai fazer o mesmo jeito, tá certo? Pronto. Volto escurecendo. Vi que ficou claro e escureço. Ó, a tinta só de um lado. Repito o processo novamente no restante das pétalas. Essa pétala sempre deixo por último. Porque ela está sempre por baixo de todas. Aí, eu venho do lado. A gente vai puxar de duas formas. E no meio, a gente puxa reto. Pronto, gente. Se você viu que ficou claro, coloca mais profundidade. Se não, você continua com a luz. Volto só dando mais uns retoques. Pronto. Vou colocar uma esquina do azul marinho. Só uma esquina aqui na parte de cima dessa rosa. Gosto sempre de colocar esse detalhe aqui. Eu acho que fica mais legal com esse detalhe. Então, vamos iluminar com o branco. Então, continuo com o mesmo pincel. A tinta só de um lado. Ó, a tinta só tá de um lado. E venho aqui e viro a tinta pra fora. E vou fazer a boquinha da rosa. E depois eu volto esfumaçando. Sempre que você coloca a tinta, você volta esfumaçando. E vou fazer aqui o outro lado. A tinta só de um lado. Viro a tinta pra fora. E venho fazendo aqui o outro lado. Venho apertando o pincel. E volta esfumaçando. A tinta só de um lado. Eu vou fazer essa pétalazinha aqui de fora. Tá uma pétalazinha. Você faz o contorno e volta esfumaçando. Viro a tinta pra cima. Pra o lado aqui. Tá? Do miolo. E vou apenas apertando o pincel. E depois eu volto puxando pra baixo. Muito simples a gente fazer essa rosa. Não puxa muito. Aqui é pouco. A gente puxa. Novamente aqui, ó. Com a tinta só de um lado. A gente vai fechar as pétalas. Eu posso fazer uma marcação na pontinha das pétalas. E depois eu volto puxando pra dentro. A gente vai fazer ao contrário da sombra. A sombra eu fiz assim. E agora eu venho de fora pra dentro. Ó a tinta só de um lado. Sempre eu gosto de vir marcando a pontinha da pétala. E depois eu volto puxando pra dentro. Ó. Novamente. Gosto sempre de marcar a pontinha da pétala. E a gente não entra com essas pétalas até o final. Fiz esse lado. A gente vai deixar essa por último. Volto aqui pra outro lado. Faço o mesmo movimento. Ao contrário. De fora pra dentro. Então. Sempre fazendo movimento nas pétalas. Pronto. Agora a gente vai fazer essa última pétala aqui, ó. A gente vai trabalhar de dois jeitos. Eu vou contornar toda ela na parte de fora. Na pontinha da pétala. E volto puxando pra dentro agora. Desse lado. E puxo no meio. E pra outro lado. Certo? Então aqui já tá prontinha a nossa pétala. Nossa rosa. Vamos fazer aqui a pétala de dentro. Vou trocar de pincel. Vou utilizar o pincel número 6. Lixado e aparado. Com a tinta só de um lado. Eu faço uma marcação aqui, ó. Dou uma pincelada. Uma vírgulazinha. E agora a gente vai puxar. Meio que arredondado, ó. Então aqui quando você vai puxando. A tinta vai sumindo. Então no final já fica sem tinta, ó. Outra vírgula. Aí puxo. Então assim fica fácil de você fazer, ó. Coloca só uma vírgula. E você vai puxando. Até chegar o miolo. Então você vai fazer em todas as pétalas dessa forma. Posso vir soltando umas pétalas aqui dentro. Pronto. Agora eu vou fazer as pétalas aqui do meio. Vou entrar com elas pra dentro. Eu vou iniciar dessa aqui, ó. Pequena. Tá? A tinta está virada aqui pra o lado do miolo. Tá? A tinta virada pra cima. Aí eu venho só apenas apertando o pincel. Aqui eu faço uma voltinha. E puxo a tinta pra baixo. Novamente nessa aqui, ó. Eu entro com ela pra dentro. Dou uma voltinha. E esse fumaço. Eu pego pouca tinta no pincel pra fazer esse movimento. Faço aqui do outro lado. Viro a tinta pra cima. E vou entrar com essa aqui pra dentro. Sempre a tinta virada pra cima. Pronto. Fiz aqui. Vou pegar uma esquinha do branco. E vou... Esfumar aqui, ó. Pra ela ficar mais gordinha. Certo? Vou pegar o meu pincel zerinho. E vou soltar uns miosóticos aqui. Tá? E essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa aí o seu joinha. E tchau, tchau!